Olá aos amigos que acessam o canal que é o Oddy, a gente vai fazer a abertura de uma conta bem interessante e meu irmão fez gostou, eu vou fazer também que ela tem um cartão transparente, eu já baixei o aplicativo estamos aqui, é a zero, a nova conta, essa conta aqui é novinha aí vamos lá, o aplicativo, meu irmão fez para ele, falou que era bem legal, disse que o cartão era transparente, legal, vou fazer também muito parecido com aquela conta que a gente está esperando, que é da Europa, eu já me cadastrei lá e o cartão também é transparente, vamos lá, vou fazer ela, ela é nova, tá gente as pessoas gostam, estão gostando, 4 estrelas, por a conta das transferências demora mais do que o normal se é TED, deveria cair no mesmo dia fiz TED, às 15h14 da tarde já são 18 aí, Leandro, sua opinião é muito importante para nós, obrigado pelo seu feedback eu vou fazer e vamos ver o aplicativo já deve estar aqui no final aí, aqui tem quando o assunto é dinheiro dá para começar do zero, vamos lá, meu irmão fez uma para ele já tenho conta criar conta botar meu nome, né aí depois ele pergunta qual o número do seu telefone aí é que ele vai enviar o código para seu telefone para continuar é bem rapidinho para fazer aqui, ó precisamos que você cadastre uma senha para a sua segurança, sua senha deve ter no mínimo 8 caracteres vamos lá tudo bem Obrigado. É bem bonitinho a abertura da conta. Vamos ver. Estamos quase lá. Li o contrato. Tenho preguiça de ler esses contratos. Arrastar para continuar. Agora. Entendendo o zero. Estamos felizes em ter. Por aqui. Preparamos. Umas dicas para você entender. Vamos lá. Passando aqui as dicas. Acompanhe a variação do seu portfólio. O seu portfólio é a ajustação de todas as suas moedas. Somadas e convertidas em reais. Converta suas moedas de forma prática. Utilizando o saldo disponível simples. Basta definir a moeda e a quantidade. Pronto. Vamos ver mais. Pronto. Para fazer a conta. Já está aberto. Ela não pede. Nem o CPF da pessoa. Aí aqui eu vim em conta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí. Falta pouco para você acessar a sua conta. Precisamos saber um pouco mais sobre você. Rápido. Vamos lá. Para começar. Conta para a gente qual é o seu nome completo. Naquela hora eu não tinha pedido o CPF, mas agora pediu. Está aqui. E parece que você não está na lista de convidados, mas anotamos os seus dados e provavelmente vão me convidar. Aqui tem esse lancezinho de chato e deslize para saber mais. Receber. 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 Aí agora eu tenho que esperar um código para receber. Eu tenho que ir para essa lista. Só aguardar esse código chegar para mim. Aí eu vou para essa lista. Pronto. Só deu para ir até aqui porque eu tenho que aguardar o código. Mas já fiz uma parte. Fica mais essa partezinha aqui em cima do perfil. Depois você vai dar para botar uma foto. Não foi liberado ainda porque ainda está em ajustes. Pronto. É que eles vão me colocar lá na lista. Anotamos seus dados. Vamos dar um jeito de te colocar na lista. Assim que conseguimos, você receberá uma notificação. Então, termino o vídeo aqui. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Vou esperar a notificação para eu terminar a conta e receber o cartão. Quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é isso aqui. Terminar essa continha e pegar esse cartão aqui. Quem quiser comprar alguma conta do PagBank, é só se inscrever, clicar nos links que eu deixo e executar a sua conta e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente e câmera atrás. Moderninha X também com câmera na frente e câmera atrás. Todas as duas, sistema operacional Android. Bem legal. Meu irmão já fez essa conta. Está só avisando. Você clica no link e compra. Eu também deixo o link do mercado pago para todas as máquinas do mercado pago. Se não tiver, você me peça que eu coloque o link e a gente vai conversando. O cartão é lindo, transparentinho. Gostei da conta, do cartão. A conta já fiz a metade. Estou só aguardando que eles mandem para mim a continuação, para eu poder continuar. Aí quando chegar eu faço um unboxing. Vou postar o vídeo que quem quiser ir fazendo. Aqui é só a conta, não tem cartão de crédito não. Mas achei bem interessante. Mesmo tendo me falado que era bem legal, aí eu resolvi fazer também. Tchau, tchau a todos. Se inscrevam no canal, deem um joinha. Estamos juntos. E aí Tchau, tchau.